Galera, como seria Need for Speed Most Wanted 2? Ou Need for Speed Most Wanted 2023? Ou Most Wanted da atualidade? Como que seria isso? Gostaria de mostrar pra vocês alguns vídeos que sim, são jogos que com através de mods, né, meio que simula uma nova versão de Most Wanted. Alguns vídeos que eu vou mostrar pra vocês são só conceitos, são modelos feitos no 3D, em Blender, Render, enfim, em programas. Fiquei muito curioso e gostaria de compartilhar isso com vocês. Peça o seu like, se inscreva no canal, ativa aí o sino caso você for novo por aqui e vamos lá. Bom, primeiramente tá aqui, né, o canal do criador é esse daqui, né, o XX2. Ele já fez aqui, galera, diversos vídeos mostrando, tipo, uma Blacklist, né, mostrando os carros do Most Wanted, alguns carros lembram da Blacklist em si, modelos, né, trabalhados e reformulados, tudo na atualidade dos dias de hoje. E, tipo, eu confesso que é muito, mas, tipo, muito bonito mesmo. É uma pena, né, que essa parte aqui todinha de apresentação dos carros não é um jogo, mas tem aqui, galera, um vídeo em si, né, que é sim um jogo, que com o mod, né, que ele colocou, aplicou e meio que ficou aí igual ao Most Wanted. Eu vou mostrar pra vocês já já, né, eu queria mostrar mais ou menos aí os vídeos que ele já fez, que eu acho interessante de mostrar pra vocês aqui, inclusive você que nunca viu, e eu já vou aqui direto logo, né, ao ponto. Esse vídeo é o que ele fez, galera, foi há um tempinho aqui atrás, eu até já falei sobre este vídeo, foi um vídeo que, tipo assim, bombou aí no YouTube, pegou quase, né, um milhão de acesso a esse vídeo aqui, e muita gente até comentou, falou, fez vídeo sobre isso daqui, né, que, tipo, não era verdade, e que era, assim, né, tipo, algo criado por fã, digamos fake, né, mas que não deixa de ser, né, bem trabalhado e bem elaborado, galera. E vamos lá, tá, galera, agora aqui sim é um jogo, beleza? Queria mostrar pra vocês, ele postou aqui recentemente isso daqui, e esse sim é um jogo, galera. Muitos aí vão achar que não, que não é, que é modelo, ou 3D, ou render, ou Blender, ou algo feito aí, né, por fã, mas não, galera, esse daqui se trata do Aceto Corsa com o mod do Most Wanted. Não, basicamente, do Most Wanted, né, porque o mapa em si não é do Most Wanted, mas é um mod de mapa, é um mod aí de elementos gráficos, iluminação e tudo mais, e também um mod de carros, né, que adiciona aí os carros do Most Wanted, né, porque o Mustang não é o do Most Wanted. A BMW até que é, mas eu já vi que tem um body kit lateral ali que não é, que não faz, tipo assim, não deixa fielmente, né, a BMW M3 GTR. Mas esse daqui é um jogo, galera, isso aqui é um Aceto Corsa. Você aí mesmo pode, né, se você tiver acesso, é um PC bom, algo do tipo, pegar, pesquisar aí o mod de Most Wanted pro Aceto Corsa, que você vai achar infinitos vídeos do pessoal explicando como é que instala, como é que faz, como é que você joga, infelizmente você tem que entrar no Discord certinho pra baixar o mapa, baixar os carros, tem que ter, né, outra pessoa pra você brincar assim desse jeito. Mas é basicamente só isso, não é, não tem missões, não tem corridas, não tem nada. É um mapa aberto que você pega um amigo e faz algo temático, que nem fez aqui nesse caso. Ele fez algo temático com o Most Wanted. E, cara, muito louco, mano. É muito louco isso daqui, cara. Ficou muito, mas muito bem elaborado. E como eu falei pra vocês, ele também já fez aquelas apresentações no qual ele cria ali, né, a arte em si, renderiza e, tipo, apresenta. Essa daqui ficou, tipo, excelente, cara. Esse modelinho aqui que ele fez aqui ficou muito, mas muito bom, porque ele colocou tudo. Pra vocês prestar atenção, assim, tipo, no HUD tem tudo. O status do carro, pra você selecionar o carro, sair da garagem, visualizar o carro. Tipo, o modelo do carro em si, o nome ali em cima, a animação, né, de quando tá pressionado em cima ali do cursor do carro em si. Esse daqui ficou muito, mas, tipo, muito bom mesmo. Quem olha, assim, e não sabe que é algo do tipo, ou renderização, acha que realmente é um jogo, né, novo que tá sendo produzido, ou algo do tipo, que tá prestes a sair, né. Porque, cara, tá perfeito, mano. Tá perfeito. Até um indicador ali, ó, de dinheiro lá em cima tá mostrando. Certo, né, que alguns indicadores ali, como o do dinheiro, o do carro, é de Need for Speed Heat, algumas, né, coisinhas é de outros Need for Speeds, mas, tipo, quem não conhece, não sabe, olha isso aqui e é enganado. Mas, claro, tá, galera, que nada se compara a este vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Um project com o Real Engine, feito aí pelo Typhoon 20, tá. Esse daqui, sim, né, é um mod que está sendo feito totalmente retrabalhado do zero. E, tipo, acredito eu que está prestes a lançar isso daqui, cara. De verdade mesmo, galera. E tá muito bom, tá. Esse aqui, sim, não se compara com nenhum outro aí que eu já mostrei pra vocês. Os outros ali são a Setocort e tudo mais, mas esse aqui, sim, é um mosto antes, galera. Inclusive, eu vou mostrar pra vocês fotos, né, que foram tiradas já do próprio mod na rua ou em alguma missão ou algo do tipo assim, beleza? Esse vídeo aqui eu não cheguei a ver ele antes. É a primeira vez que eu estou vendo ele aqui agora. De fato, eu não posso afirmar pra vocês se isso daqui já é o jogo em si rodando ou não. Então, acredito eu que não, tá. Não sei. Se eu estiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários. Eu tenho pouco conhecimento em relação a esse desenvolvimento, tá. Eu não tenho tanto conhecimento assim. Mas, mano, já dá pra ver de cara, né, mano. Já dá pra ver de cara a qualidade gráfica, a qualidade, tipo, de textura, de tudo. Eu vou até ver aqui. É, eu fui até ver aqui se estava na qualidade máxima e tá, né. É 1080p. Não tem, tipo, em 4K ou algo do tipo, mas pra ver se dava pra melhorar, né, ou não. Mas, cara, olha aí só o Mustang do Razer, cara. Olha a qualidade, olha a perfeição, né, de detalhes do Mustang do Razer. A roda Ross ali, tipo, com todos os detalhes dos raios e tal, os parafusos, tudo, cara. Tudo detalhado. Aqui tem um Supra, né, maravilha. Todo mundo gosta. Loadzinho, né, com alguns carros mostrando de fundo. Ah, aqui é a parte da customização, né, que ele coloca body kit e tudo mais. Ah, essa parte eu só quero ver, mano. Essa parte, eu não lembro se eu já cheguei a ver esse vídeo ou não, galera. De verdade, eu não lembro se eu já vi este vídeo aqui ou não. Eu sei que é um vídeo grande, tá. É um vídeo aí com 7 minutos. Eu só tô com 2 minutos aqui de vídeo só ainda. É um vídeo de 7 minutos. É bem grandinho. Eu tenho uma vaga lembrança que eu já vi, mas eu não lembro se eu vi e eu gravei. Não lembro. Ser bem sincero mesmo, eu não lembro. Se eu já fiz, me perdoem, né. Se eu já fiz também, comenta aqui embaixo. Olá, LG, você já fez esse vídeo? Já mostrou? Mas eu realmente não lembro, cara. Mas olha o nível, mano. Body kit, os detalhes do pneu, da roda. É muito bem detalhado, cara. Eu não vejo a hora disso aqui sair logo, cara. Não vejo a hora. De verdade mesmo. E vou parar o vídeo por aqui, pra deixar vocês aí um pouco curiosos. Ir lá no canal dele e assistir. Porque aqui no Discord, tá, galera? Eles postaram recentemente algumas fotos, tá? Algumas fotozinhas aí, ó. Que nem essa daqui, ó. Da BMW, M3, né, GTR. Tem o Supra que a gente acabou de ver aqui agora. Pela foto, assim, é bem mais visível, né. O gráfico e tudo mais. O reflexo e tudo. Mais fotos aqui, ó, do Supra. Não sei por que tem uma miniatura aqui de uma BMW, M3, GTR. Se realmente estiver desse jeito aqui, cara. Meu, tá coisa linda. Ó, o galpão vazio, né. Que é aquele galpão onde a gente faz a customização. A lendária, né. BMW, M3, GTR do galpão também. Aqui uma outra foto dela. O que não falta é a foto desse carro aqui, né, galera. Ó, outra foto aqui também. Tem outra miniatura também aqui, ó. Da M3, GTR, tá vendo? Mas aqui embaixo tem mais fotos da BMW. Tipo wallpaper, né, pra celular, acredito eu. É isso mesmo. Já colocou aqui, ó. Wallpaper pra celular. Essa foto aqui, né, mano. Essa foto aqui é linda, mano. Ó, todos os carros, né. Os melhores carros de nefrospeed estão aqui. Se você prestar bem atenção, tá aqui. Mazda RX-8. O Corvette do Cross. A BMW M3 GTR. O Mustang do Razer. Aí aqui embaixo, né, no reflexo, tá. O Skyline do Edge. 350Z da Rachel. O Audi R8 Le Mans do Darius. E o Ford GT da Nik. Cara, mano. Essa foto aqui é perfeição, cara. Tem mais algumas fotos aqui também. Das quais eu já usei, né, recentemente. Só que realmente eu não lembro se eu já mostrei esse vídeo pra vocês ou não. Até a Eclipse da Melissa aqui, ó, tá. Até a Eclipse da Melissa aqui. Até a Nissan Skyline, galera, tem aqui, ó. Nissanzinho Skyline tem aqui também. Só que tá com uma textura um pouco meio bugada, né. Em alguns pontos ali, tá meio bugado. Mas o Skyline R34 tá aqui, ó. Olha lá, o motor também. Tá vendo? Meio bugadinho. A interna. Nossa, a interna tá perfeita, cara. Bom, rapaziada, o Discord tá aqui na descrição, tá, deles. Dá uma olhadinha lá que vale muito a pena. Galera, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês gostariam de ver mais desses tipos de vídeo aqui no canal. Eu acho interessante e muito bom. Na verdade, eu até pensei em fazer algo assim no Assetto Corsa com a ajuda de um amigo aí no canal. Tipo, baixar o mod aí de algum mapa de um outro Need for Speed. De pegar alguns carros temáticos e fazer algum tipo de corridinha ou um passeio pela cidade. Mostrar pra vocês, de fato, o mod. Comenta aqui embaixo, galera, se isso aí é interessante e se vocês querem algo assim. Não esqueça o seu like, se inscreva, ativa o sino. Te vejo no próximo. Um grande abraço e valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri